As Praias do Brasil A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, rampa, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil As tardes do Brasil são mais duradas Lá, 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 lá Largas, trocas, cheias de calor Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Eu vou ficar aqui porque existe amor No carnaval os que nos querem ver lançar Lá, 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 lá O coração desfile e continuou Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou Em terras brasileiras vou plantar amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, rampa, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu adoro meu peço de madrugada Lá, 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 nas horas que eu estou com teu amor Lá, 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 a mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for As mentes do peço têm mais beleza Lá, 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 na hora chora de tristeza e dor Lá, 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 porque a natureza sopra E ela vai simbora enquanto eu planto amor Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém se cura junto em tudo, Brasil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil, eu te amo Ninguém se cura junto em tudo, Brasil